Rompeu, 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 600 pontos, 670 pontos aqui na sala operacional de Top Curto Alvo Longo, mais uma. Bookmap aqui do lado, cantando a pedra, dizendo, dizendo pra onde vai. Acabou a liquidez lá de cima, já abriu o lote lá no 250, saldo de agressão 68 mil contratos de compra. 68 mil contratos de compra agora no saldo de agressão lá no Bookmap. Quem quiser assinar o Bookmap limpo na descrição, Morgan, Swap, BTG, Guide, GNA, UBS, comprados. Todos os meses com o Prato XP na venda. Stop Curto Alvo Longo, 660 pontos. Acabou o dia, galera. Acabou o dia, acabou o dia, acabou o dia, acabou o dia. É Stop Curto Alvo Longo, 650 pontos, salva, pode voltar, pode ter uma batida aí. Pode ter uma batida, pode voltar, vai salvando. Vai salvando, vai botando dinheiro no bolso. Vem pra sala do Zoom sem delay. Quem for renovar a sala, me procura. 700 pontos, 700 pontos. Pastor, esse mês não vou participar da sala. Aí você me avisa pra gente poder dar uma aliviada lá no grupo. E aí quando você for participar, me avisa de novo. Tá bom? Vem pro time, vem pro GameStop Curto Alvo Longo. Operacional completo, galera. Vale super a pena. Tá aqui, ó. Bateu no order block vendedor. Pode bater, pode limpar essa liquidez toda daqui de baixo. Ou pode ser um pullback pra subir. Aí você decide. Você decide se vai salvar, ó. Já deu quase 800 pontos aqui, ó. Antes das 10. Antes das 10, meta batida. Antes das 10, meta batida. Vem pro time. Manda um olho pro meu WhatsApp. Link na descrição. Vamos montar a sua tela e vamos virar essa chave hoje. Mais uma pro Game. Mais uma pro Game. Mais uma pro Game. Alvo Longo 200 agora. Alvo Longo 200 agora. Se você for segurar essa operação, você vai ter que aguentar umas voltas grandes. Porque os pivores estão muito embaixo, ó. Ele vem fazer pullbacks nos pivores. Esse é o scalp reativo. Vai botando no bolso e vem pro Game. Bora pra cima.